O músico Saulo Castro, de 32 anos, colou um cartaz no carro para pedir paciência aos demais motoristas pela baixa velocidade enquanto levava a esposa, recém-operada de uma cesárea e em recuperação de uma hemorragia para casa. Abre aspas, estou na direita porque minha esposa fez cesárea e Láuria nasceu. Buzine para as duas, fecha aspas, dizia Cartolina. Como resultado, o gesto surpreendeu um grande número de pessoas no trajeto entre o hospital Otaviano Neves, na Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte, e o bairro Lindeia, na região do Barreiro. Um percurso de cerca de 20 quilômetros. A mãe, a personal de natação Calípia Rezende, de 35 anos, está bem e se recompõe em casa. Após a repercussão, o casal gravou um vídeo agradecendo a comoção. Meu nome é Calípia. Eu sou o Saulo. E essa aqui é a nossa pequena Láuria. Láuria. Primeiro, a gente está passando para poder agradecer pela repercussão da postagem que fizeram, da homenagem para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de verdade. Foi uma surpresa para mim, porque eu não esperava. Eu estava realmente muito preocupada, porque eu tive um parto bem difícil, bem complicado. E eu, apesar das dores, apesar de estar tomando todo medicamento, as dores são bem tensas. Quem é mãe sabe. Então, foi para mim uma surpresa muito grande. E eu até mencionei com ele que eu estava preocupada com essa parte, sabe? De voltar para casa. Mas foi muito bom, muito bom mesmo. E assim, o quanto foi importante, porque a gente sabe que o trânsito do Belo Horizonte, principalmente em dias normais mesmo, dia de semana, horário de pico, é muito difícil. O pessoal passei em paciência. Estressado. A área hospitalar, ela é difícil, é muito movimentada. E a distância até a nossa casa é muito grande. Mas foi muito bom, porque ele foi bem devagar. Acho que eu nunca vi ele dirigindo tão devagar. Foi muito bom, foi muito legal. E assim, a compreensão de todos, as buzinas. Isso foi o mais legal. Os coraçõezinhos. Muita gente não buzinava por causa da bebê. Então assim, foi muito bom. Muito bom. Adoramos mesmo e agradecemos de coração. A gente não imaginava que pudesse dar essa repercussão toda. Nas redes sociais, o conteúdo postado recebeu diversos comentários afetuosos. Alguns maldosos e outros perguntando, cadê a placa do veículo? É que o cartaz de Saulo de fato tampou a placa de identificação obrigatória do automóvel. Mas Saulo diz estar ciente. Abre aspas, é a lei. E se vier uma multa, é compreensível. Mas confesso que nem pensei nisso na hora. Eu estava preocupado que ela e Láuria, minha filha, voltassem para casa com tranquilidade. Eu precisava realmente dirigir em velocidade baixa. Fecha aspas, finalizou.